Vem que vem, vai! Ah-ah, ah-ah E a Ebrunita, a NT Bruninho, é o show Ha, ha Vamos começar, vamos começar Vamos começar A da duzentos por hora eu catucando Toma Karim, toma 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 Ai que vontade de quitar Ai que vontade de quitar Vou te botar meu piroca roliço, eu tô velho com a bozinha Toma Karim, toma 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 Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Vou te levar pro beco do beco Cê não escapa Leva a moça rata Vou te levar pro beco do beco Cê não escapa Leva a moça rata Leva a moça rata Penne, penne, Lobinha, saira no querer Então vá puta gostosa Hoje toda buceta em cima da PC show Então vá puta gostosa Hoje põe pra buceta e sem amor pra cê chora Vem cá, vem vai Já é bonita, é de ti De bota a bota É a taba da tag Tem que respeitar